Salve, rapaziada! Tamo junto pra mais um vídeo. E olha só, o confronto com o São Paulo tá chegando, já é quinta-feira, quinta-feira tá batendo na porta. E o Palmeiras tem uma dúvida pra esse jogo fundamental, a presença do Rony ou a ausência dele. O Palmeiras ainda não divulgou nada e eu acho que não tem que divulgar mesmo, tem que segurar até o último momento pra dizer se o Rony joga ou não. Claro que isso não ganha jogo, o São Paulo vai vir preparado pros dois cenários, obviamente o Rogério tá trabalhando. Quando ele observa o Palmeiras, ele passa pros seus jogadores uma ideia com o Rony e outra ideia sem o Rony. Claro que o São Paulo vai tá preparado pra qualquer cenário, né? Qualquer time hoje sabe disso, se prepara pra diversos cenários de acordo com a escalação do adversário. Então isso não ganha jogo, mas cara, eu acho que faz parte de você deixar pelo menos aquela sementinha na cabeça do treinador ou qualquer coisa desse tipo, eu acho válido, então espero que o Palmeiras não diga de fato se o Rony vai ou se não vai, que segure até o final. E pensando aqui, a minha opinião sobre isso é, se o Rony não tiver 100%, não coloca pra jogar. Cara, por mais que seja um jogo eliminatório, por mais que seja um mata-mata contra um rival, cara, não vale a pena você correr o risco de agravar a lesão do Rony aí por causa de um jogo. A gente tem toda a temporada pela frente, tem o Atlético Mineiro pela frente, que eu considero um jogo ainda mais importante, tem o Campeonato Brasileiro, pra mim a Copa do Brasil tá na terceira prioridade. E conversando com a galera, né, nas lives aqui todo dia, me parece que é a visão do pessoal. A Copa do Brasil, nesse momento, é o último campeonato. Primeiro o Libertadores, depois o Campeonato Brasileiro. Inclusive, deixa aí a sua ordem de preferência, pensando em títulos que você gostaria que o Palmeiras conquistasse. Então, sendo assim, eu só colocaria o Rony se ele tivesse 100%. Se não tivesse, não sacrificaria, iria por um outro esquema, improvisaria uma outra situação. E eu acho que pra pensar nisso, o que eu faria? Bom, primeiro a gente precisa olhar o que o São Paulo vem fazendo de melhor. Quando a gente pensa nos nossos rivais, Santos e Corinthians, ultimamente, têm muito mais perdido do que ganhado do Palmeiras. Mas o São Paulo é um duelo equilibrado. O Palmeiras e o São Paulo se enfrentam em finais de Paulista, em fases decisivas de Libertadores. Porque, nesse momento, são os dois times de São Paulo que mais têm chegado em decisões, que mais têm se encontrado em decisões. E o São Paulo tem dificultado muito a nossa vida. Por quê? Eu atribuo isso a dois fatores. O primeiro é um jogo muito físico. O São Paulo para o jogo com muitas faltas, segura o Palmeiras picando a partida. E o segundo, a marcação individual do São Paulo é algo bem feito. A gente tem que reconhecer o que o rival faz bem, porque, senão, a gente não consegue melhorar, não consegue surpreender. Então, essa marcação individual do São Paulo, onde um jogador acompanha o seu oponente até o fim, é algo que tem amarrado muito o jogo do Palmeiras. É claro que, em casa, o Palmeiras consegue colocar um volume de jogo muito maior, uma pressão muito maior, e consegue fazer valer a sua superioridade técnica, até porque o Abel sabe que o São Paulo faz esse tipo de marcação. E o Abel sabe como se desvencilhar dela. Sabe por quê? Eu fui buscar como o Palmeiras fez para vencer o São Paulo na Libertadores, justamente na fonte, no homem. Está aqui. Para quem não leu o livro do Abel, está na preguiça, eu vou quebrar o galho para vocês. Quando entra nos jogos... Então, aqui no livro, quando vão falar das partidas... Por exemplo, essa aqui é a partida contra o São Paulo, pela Libertadores. Então, tem uma ideia geral do que era o jogo, tem algumas fotos de encaixe, de marcação, de táticas e não sei o quê. E essa tabela aqui, ideias-chave para o jogo São Paulo e Palmeiras. Então, aqui ele destrincha como o São Paulo ataca, como o São Paulo defende, qual a nossa dificuldade, qual a nossa força, e o que fazer para superar os pontos fortes do São Paulo. Então, quando a gente olha aqui, tem esse primeiro momento do jogo, a segunda coluna é problema do adversário, problema que o adversário nos causa. Então, tem dois pontos aqui que eu queria trazer para vocês, que é justamente o que eu estou falando. O primeiro deles é, na organização ofensiva, o São Paulo faz pressão alta com agressividade na pressão, mas muitas vezes partiam as linhas, criando espaço entre linha atacante e linha de médios. Qual foi a solução do Palmeiras para esse jogo? Mantivemos a estratégia em relação aos jogos anteriores contra o São Paulo. Usar o goleiro para criar superioridade numérica na primeira fase de construção. Ou seja, o Palmeiras recuava muito a bola com o Everton, para o Everton sair jogando lá de trás, para quebrar um pouco essa pressão do São Paulo. Como o São Paulo subia as linhas, o Everton era um homem a mais para tentar desvencilhar essa pressão que o São Paulo fazia. E aqui o mais importante, organização ofensiva 2. Marcação com perseguições mano a mano ao campo todo, volantes fortes nas pressões e na marcação. Ou seja, o São Paulo faz o mano a mano no campo todo. Ah, mas naquela época era o Hernan Crespo. Ok, continua fazendo isso com o Rogério. O São Paulo marca individualmente. E o que o Palmeiras fez aqui? Alteramos a estratégia em relação aos jogos anteriores contra o São Paulo. Qual foi a estratégia? Nossos jogadores de zona interior, Veiga, Dudu, Dani e Luizé, teriam de se aproximar da bola e conseguir atrair o adversário para depois ganhar as costas em combinações curtas. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que o São Paulo marca mano a mano e o São Paulo pressiona o Palmeiras. Qual foi a estratégia? Recua os jogadores, faz tabelas curtas para sair em velocidade nas costas dos adversários, nas costas dos volantes e laterais do São Paulo. Pensando nisso, é exatamente algo que o Palmeiras pode fazer para quebrar um pouco essa marcação do São Paulo. O Palmeiras fez um pouco disso, inclusive, no jogo do Morumbi, mas não foi feliz. A gente pode continuar fazendo a mesma coisa. É claro que assim, nesse segundo jogo, o São Paulo vai esperar um pouco mais atrás. Ele talvez não venha tão agressivo pressionando nossas linhas defensivas, mas a marcação do São Paulo vai estar bem postada. Como você quebra uma marcação bem postada? Justamente movimentando esses homens aqui. Esses homens têm que se movimentar e abrindo espaço. Então, eu escalaria o Palmeiras na frente, o cara no lugar do Rony, eu colocaria o Verón. O Verón já está recuperado, já treinou hoje, pode ir para o jogo. Eu iria com o Verón, porque com o Verón a gente ganha esses quatro homens aqui de muita movimentação. A gente pode, de repente, cair com o Verón pela esquerda e o Veiga toma esse espaço. A gente pode encostar o Veiga pela direita, recua o Dudu. Foi uma jogada parecida dessa, saiu aquele golaço do Palmeiras. Eu não lembro contra quem, cara. Eu até fiz um vídeo aqui. Antes foi contra o Botafogo, contra quem? Foi contra o Curitiba. Foi uma jogada parecida em que o Dudu recua, o Gomes vem para a direita. Acontece uma tabela entre Dudu e Veiga. O Dudu arranca, depois ele dá no Rony. Ah, foi contra o Serro Portenho. Foi contra o Serro Portenho. Então, com essa configuração, eu acho que esses quatro homens podem se movimentar bastante e você ainda tem as chegadas de Danilo e Zé Rafael. Então, para mim, essa é a formação ideal para encarar o São Paulo sem o Rony. Até porque também são jogadores que representam o que o Palmeiras tem de melhor em termos técnicos. Tanto de drible, de velocidade, de finalização, de chute de média distância, de bola parada. Então, esses quatro homens de frente, para mim, são os caras mais perigosos para gerar problemas para a marcação do São Paulo. Então, fazer essa aproximação dos volantes, tabelas curtas, para depois ganhar as costas, se movimentando aqui, pode ser fundamental para a gente quebrar essa linha de defesa do São Paulo. Ou, se o São Paulo também estiver muito postado, a gente fazer tabelas rápidas, fazer um para um e subir linhas também. Aí é a nossa vez de subir linhas e trabalhar essa bola na intermediária. Bom, então está explicado aí mais ou menos qual seria a minha ideia para esse jogo, baseado no livro do homem. Eu sempre falo desse livro, rapaziada. Comprem o livro do Abel para vocês entenderem melhor a metodologia de trabalho dele, entender quais as ideias dele. Vale muito a pena. Sempre falo isso para vocês. Então, comprem. Comprem o livro do Abel. Aqui tem resposta para muita coisa. Acabei de traçar o meu livro do Abel, mas é isso. Tamo junto. Um abraço. Quero saber a sua opinião também. Deixe aqui nos comentários. Valeu e fui.